Olá, eu sou o Marconi e no próximo dia 12 de novembro é o centésimo quinto ano da partida do poeta paraibano Augusto dos Anjos, falecido no fulgor da juventude aos 30 anos na cidade de Leopoldina, no estado de Minas Gerais. Até essa data, o canal MBM publicará uma série de vídeos com a obra deste fantástico poeta, com um conteúdo forte, impactante e único na literatura brasileira. E para você não perder a sequência de poesias, inscreva-se no canal MBM, ative as notificações e deixe o seu gostei. Vamos ao soneto. Perguntarás quem sou ao suor que te unta, a dor que os queixos te arrebentam aos trismos, da epilepsia horrenda e nos abismos, ninguém responderá a tua pergunta. Reclamada por negros magnetismos, sua cabeça há de cair defunta na aterrador operação conjunta da tarefa animal dos organismos. Mas após o antropófago Alambique, em que é miste e todo o teu corpo fique, reduzido a excreções de sane e lodo, com uma luz que arde virgem no munduro, tu hás de entrar completamente puro para a circulação do grande todo. Música Música Música